Mercedes-Benz C63 AMG 6.2 V8 2009 Stage 2 Nessa unidade a gente tem 530 cavalos a 6.570 RPM e 66 kg de torque a 4.440 Oh brother, por gentileza, liga a máquina! Olha o ronco desse V8 borbulhante! Coloca no Sport Plus o câmbio no N e dá uma pisada! Mais uma! Mais uma! Que que é isso? Muito bacana! Brother, por gentileza, faz aquele laute! Curta, compartilhe e se inscreva no canal! Olha só, espetacular! Que V8! Olá! Agora o canal Caio de Carro tem aí uma novidade! Adquiri aqui um microfone de lapela sem fio para trazer aí mais mobilidade! Agora eu posso andar, chegar mais perto do carro e essa interação fica ainda melhor! Lembrando que o canal Caio de Carro só é possível graças aos patrocinadores que apoiam aqui o CDC! Dentre elas, trago sempre comigo no Calor Rio Pretense, o energético Carbon da distribuidora Godoy Eco Beer de São José do Rio Preto! Ela é minha referência aí quando o assunto é bebida gelada gostosa! E se você gostou dessa camiseta, o canal também tem produtos! Temos aí essa peça, esse manto em dry fit, tem os adesivos, tem o aromatizante, o pretinho, o shampoo e muitos outros! Se você ficou interessado nesses produtos, observe a descrição aqui abaixo do vídeo, onde tem muito mais para você! Esse carro, essa Mercedes, a terceira geração da classe C, é recheada de história! E para não esquecer, anotei tudo! O 0 a 100, dessa W204, é aí em 4,5 segundos! Só que essa unidade foi melhorada! Ela recebeu aí um Code Air Intake da Rentec! Isso é um acessório bastante especial, porque ele rende 10 HP a mais e 1,3 kg de torque! Tem um escapamento full em inox, diretão e a reprogramação de ECU! Onde o pessoal fala que abre mais o corpo da válvula, e aí acaba rendendo... O corpo da borboleta, na verdade! Acaba rendendo mais potência! E aqui, deu 80 cavalos a mais! Essa Mercedes é um espetáculo! E eu vou te mostrar todos os detalhes agora no exterior, E depois nós vamos conhecer as peculiaridades na interna desse carro! O câmbio aqui é o conhecido 7G-Tronic MCT! Ele é um automático de dupla embreagem a seco, aí de 7 marchas, sem conversor de torque! Lembrando que o supra-sumo desse carro, antes da gente abrir o capô, é o motor! E aí, ele vem aqui com essa incisão, essa nomenclatura 6.3 AMG! Isso nada mais é do que uma homenagem a esse motor M156, Que foi o primeiro motor desenvolvido aí depois que a Mercedes comprou a AMG! É o primeiro motor dessa parceria AMG-Mercedes! E isso faz aí uma homenagem ao M100 de 1963! Um motor que fez muito sucesso na AMG! E agora, vem aqui com essa homenagem! Esse carro aqui embaixo do capô, não é 6.3! É 6.2! Mas como eu disse, 6.3 é em homenagem a esse motor que fez sucesso! O M100 de 1963! Olhando aqui a minha fichinha, não dá pra notar que a direção é hidráulica e a tração é traseira! Esse carro parece mesmo Muscle Car americano! Só que aqui, tudo que eu li na internet, eu cheguei à conclusão que na parte de sonoridade, a opinião de todo mundo é que aqui o ronco é de um motor V8, que lembra muito os Muscle Cars da década de 60 e 70! É um V8 borbulhante, como se estivesse fazendo gargarejos com pregos! Navegando aí no Instagram, na página Placa dos Carros, descobri, na verdade vi lá, né? Que a terceira geração, a W204, existe no Brasil no total, contando as pré-facelifts e as facelifts, existem das sedãs 434 unidades! A Coupé só existe no facelift, que foi apresentada em 2011, lançada em 2012, e das duas portas só existem 75 unidades! Se você achou pouco, quando a gente pensa nessa geração, na carroceria perua, a Station Wagon, conhecida aí como a C63 Touring, de 2008 a 2012, no Brasil existem 22 unidades! É muito pouco! E da facelift é menos ainda, somente 5! É um carro raro, tem poucas unidades, estão sumindo aí do mercado e cada vez está pegando valor! É um ronco excepcional e eu acredito que é por isso que faz tanto sucesso! As rodas, quando a gente vê esse desenho, não é a roda original que vem no carro! Esse modelo foi lançado na C63 da geração anterior, da quarta geração! Originalmente ela vem com aro 18, só que essa daqui, na parte de trás, tem aí 275-30 aro 19, aumentou um aro, e na parte dianteira é 235-35, também aro 19! Os pneus não são de carbono, mas dá para perceber que eles são ventilados! Ô câmera bem, eu estava conversando com o proprietário sobre a parte de consumo, e eu até anotei, esse brinquedão só bebe pódium e na cidade ele faz aí de 1,5 a 3 km por litro! Na estrada, em um consumo rodoviário, temos aí o número de 7,2! É o dobro do que consomem na cidade, é bem mais econômico na estrada, mas é 7,2! Números que nós não estamos acostumados a ver hoje em dia com os carros híbridos, mas aqui é a diversão, toma conta e você esquece do consumo! Uma curiosidade é que em 2009, quando esse brinquedão era zero quilômetro, o preço dele era declarado oficialmente por R$ 336 mil! Em 2022, se você for tentar comprar um carro desse, provavelmente que as mais novas você pague mais do que isso! Ele super valorizou! Eu lembro que quando chegou no Brasil esse modelo em 2008, o preço era em dólar! A Mercedes lançou esse carro por R$ 195 mil! Quando eu vejo esse local, eu fico curioso para saber quantos litros cabem, já que é um carro que consome bastante, cabem de gasolina pódio, 66 litros! No porta-malas, como um sedã médio de R$ 1.655 kg, aqui dentro, meu caro cinegrafista, cabe R$ 475 litros e um estepe decente, não é aquele fininho! Uma coisa que me chamou muita atenção é que quando eu pego esse carro original, a W204, e analiso a relação peso-potência, o número que eu chego é aí de 3,6 kg por cavalo! E esse é o mesmo número que a gente encontra na M3 Sedan 4.0 V8, conhecida como a E90, e também o RS5 4.2 V8 Coupé de 2009, no caso! São os concorrentes dele, que tem a mesma relação peso e potência! Em 2009, a Mercedes lançou um opcional para esse carro, que chamava Performance Package Plus! Acrescentava aí discos de freios maiores, 487 cavalos, ao invés dos 457 que vinha aqui, esse pacote dava, então, 30 cavalos, as pinças de freio, meu caro, vinham aí amarelas ou vermelhas, o spoiler aqui na tampa traseira é diferente, um pouquinho maior, e o que deixo bem na cara esse opcional é o volante, que no caso, quando equipado, tem aí essa alça em alcântara! Esse carro não tem esse pacote, esse Performance Package Plus, com o código que muitos mercedeiros conhecem como P31, só que aqui muita gente confunde, porque a pinça é vermelha, e o pessoal vê de fora e pensa, será que tem o Performance Package Plus? Mas essa não tem, é só uma questão estética, que deixou esse carro animal! Eu vou aqui, abrir o interior, vamos ali do lado de lá, para a gente conversar um pouco. Estudando sobre esse carro, o meu resumo aqui ficou espetacular, e as principais marcas de acessório que eu encontrei, são Brabo, Sakrapovic, Borla e Klimen, que eu não conhecia. A W204 tem um problema crônico, aí do parafuso, do cabeçote, do motor, aqui foi corrigido, então está redondinho, são 66 kg de torque. Conversando aí com a Amber Performance, sobre as opções de preparação da W204, o André da Amber me falou que com um Stage 1, esse carro vem aí na casa de 540 cv e 64 kg de torque, só com remap e filtro em box. Se você acrescentar o intake, o coletor e o catchback, a gente consegue aumentar para 580 cv em um Stage 2, e 66 kg de torque. É muito forte, é um motor aspirado, se a gente olhar ali, eu vou te mostrar daqui a pouco, o corte de giro é depois dos 7.000 rpm, tendo aí a máxima de 7.200 rotações. É um motor girador, é um carro aí de 1.655 kg, vamos descobrir se ele é pesado, muita gente fala que ele é traseiro, eu nunca dirigi, e no fim desse vídeo, mas na parte final, você vai conhecer o meu test drive. Dentro de um Classe C AMG, vale a pena falar que o primeiro AMG foi um Mercedes C36 em 1993, três anos antes de eu nascer, esse carro foi baseado na C280 Sport de quatro portas. Quando a Mercedes comprou a AMG em 1997, quando a AMG passou a ser da Mercedes, o primeiro V8 AMG da Mercedes-Benz, foi então o C43. Então a AMG tem uma história muito bonita com a Classe C, e vale a pena falar. O banco, eu acho um espetáculo desse carro, de verdade, tem aí uma ergonomia sensacional, inclusive aqui na lateral dos bancos, você tem três ajustes, para regular o acolchoamento, as espumas que te seguram. É uma tecnologia, um couro, que para você ver, tem 13 anos esse carro, e o acabamento está primoroso. Eu acredito que aqui no interior, meu querido cenegrafista, quando eu aperto aqui, é a única coisa que condena a linha do tempo. Isso aqui é de carros mais antigos, mas fora isso, está espetacular. Eu vou dar uma partida. Vamos ouvir o ronco? Vem de cá, para você ver o contagiros. Vamos dar partida nesse motor V8, de 6.2 litros, aspirado, dianteiro, para a gente ouvir a sonoridade. É no freio. Olha só o barulhão. Está com 500 RPM agora. O painel, talvez, seja um pouco datado já, mas, fala ali que dá 320 km por hora, meu caro. Mas eu anotei a velocidade aqui, e a máxima que a gente consegue, limitada eletronicamente, é aí de 250 km por hora. Como esse carro está remapeado, não tem limites. Então, dá 320 sim. Vou colocar o câmbio no N, e vamos dar uma pisada. Está no Comfort. Como é que eu mudo aqui, para o Sport. aqui, está no S, ouça o ronco dessa maravilha. Vai lá ver. Olha que belezura. Muito bacana. Deixa eu abrir o capô, que vamos conhecer a usina de força, que move esse muscle caro alemão. Agora, com o capô aberto, vamos dar uma atenção para esse motor, assinado por um engenheiro, lá em Afterbar. E aqui, quem fez foi Thorstein, e um nome muito complicado de ler, de sobrenome. O especial, é esse filtro, esse Cold Air Intake, esse Cold Air Intake, de carbono, que dá em mais 10 HP, e 1,6 kg de torque. Essa peça, é fabricada na Flórida, nos Estados Unidos, e agora, está diretamente, sendo exibida, no canal Caio de Carro. Sobre as dimensões, desse sedã, médio, a gente tem de comprimento, 4,72 metros, de altura, dá para perceber, que ele não é um carro, muito alto. Tem 1,43, de altura, e de largura, está na média, dos sedãs médios, 1,79. Se a gente for analisar, a distância de roda a roda, a distância entre eixos, é de 2,76 metros. E a altura do solo, sem mola, original, é de 10,4 centímetros. É um carro espetacular, não tem como, não se apaixonar, e não ver o fator histórico, tão importante, para a Mercedes AMG, como é esse carro. Vamos conhecer agora, então, em instantes, como é que foi a minha experiência, de dirigir, esse C63 AMG. dentro agora, da Mercedes C63, com 530 cavalos, e 66 kg de torque. Estou aqui com o proprietário, obrigado pela oportunidade. Capitão Drone, ali no take, e vamos dar uma voltinha. Estou saindo aqui no Sport, vou colocar no Comfort, para conhecer um pouco, esse Muscle Car, esse Muscle Car, era o europeu. Fechar os vidros. Olha, mesmo com o escape direto, não tem ressonância, né, cara? Ela contava com o escape original, estava muito silenciosa? Estava bem silenciosa, bem confortável para viajar, né, e eu já tirei o doutor traseiro também, uma vez, mas não teve jeito, só tinha de volta. A esposa reclamou? Reclamou, porque a gente levava o carro, para dar umas viagens maiores, com muito barulho, e acaba cansando, né, e eu gosto, mas com a família junto, não deu certo. Não deu certo. Se fosse um carro para final de semana? É, hoje até daria já, né, que agora eu estou mais usando só de final de semana, mas eu cheguei a usar bastante tempo, diariamente mesmo o carro. Mas antes era daily car? Era daily car. Olha só, cara. Cara, no Comfort, você já sente uma patada, sem pisar muito, você vê que é um carro forte, né? Gostoso, porque como é aspirado, né, é linear o crescimento, desde a rotação mais baixa. Uhum. Eles acabaram de asfaltar aqui, vamos colocar no Sport, e eu vou dar uma pisadinha, para sentir, quão verosa é esse carro. Está tudo ligado, os controles, né? Tudo ligado. Vamos ver. Olha o coice na troca de marcha no Sport, hein, cara. Olha a curva. Olha a curva. mordendo, hein? Se tivesse desligada ali, ia jogar de lado. Joga. Mas os controles dela são bem, ele segura muito bem o carro. Segura, hein? Eu não fiquei com medo, não. Achei que é um carro bem na mão, não senti que ele ia me soltar, ou esparramar, não. Achei. Achei que ele passa confiança. Agora, se desligar tudo, cara, eu não teria coragem não, hein? Se desligando tudo, ele fica mais agressivo, mas no modo Compto ou no Sport, com ele ligado, ele é muito na mão, é bem seguro, o controle é bem firme. Só uma pisadinha de leve aqui. Cara, patada, hein? Já teve muitos sustos com essa tração traseira? Já. No começo eu tive bastante. Eu já tinha experiência com tração traseira com outros Mercedes, mas são a C200, que eu já tive, a C200 Turbo, mas essa daqui, na primeira vez, quando você consta, está na ansiedade, quer experimentar o carro. Quer ver o limite, né? É, você acaba errando um pouco nas curvas, os limites. Mas você acha que ela pega de surpresa, ou ela vai te mostrando o que está acontecendo? Não, né? Você consegue sentir bem o carro. É, eu senti bem que ela estava mordendo ali, ela identificou uma situação de perigo. É, as vezes que eu acabei recebendo um pouco, foi na chuva, com os controles desligados, que aqui foi uma graça, uma brincada. Na chuva molhada. É, aí foi um pouquinho mais arisco a coisa. Uhum. Eu vou fazer essa reta aqui no esporte normal, e depois eu quero colocar no automático para eu sentir. Caramba, parece que ela não tem fim, né? É. A sensação é que o motor vai girando, vai crescendo, e não tem limites. Deixa eu... Os meninos estão passando ali. Olha o pessoal fazendo um take. Não quero atrapalhar a gravação do Riva Stage 2. Eu vou lá fazer um barulho para perder. Vamos jogar a luz alta no Riva para apavorar ele um pouco. E que delícia, hein, cara? Não, isso aqui no final de semana, o dia que você está mais nervoso, assim, você quer dar aquela extravasada, nada melhor do que uma C63, né? Ela é um excelente para relaxar mesmo, porque a maneira estressante e tudo, é muito gostoso. Você sente adrenalina sobre eles. Cara, eu achei que eu ia sentir nesse carro, vou colocar aqui no manual agora. O manual dela, o câmbio, você vê que ele é bem lento, tá? É um problema da C63, o pessoal critica bastante, justamente, ou demora. Ah, um delayzinho aqui, né? Então, isso, olha lá. Um segundo. Exato. Então, eu fiz a Mercedes que é por questão do torque e tudo, mas, normalmente, o pessoal usa no S mesmo por conta disso. Cara, eu gravei a SLK 55 AMG, V8 5.5, eu preferi no S, igual você falou. No S, ela pensando, né? Mas a reduzida... Que beleza, cara. Eu achei que esse carro aqui, eu ia me sentir como se eu estivesse num... num Camaro, num Mustang, Sedanzão. Mas, é um ronco de Muscle Car, mas tem aquela performance AMG, você vê que a direção aqui, ó, você não sente aquele carro tão pesado, igual eu sinto no Mustang. Cara, eu não achei a direção pesada, mesmo não sendo elétrica, sendo hidráulica direta, né? A suspensão amortecida, embora seja firme e tudo, ela é confortável. Muito confortável, não é duro. Uma CLA45 da primeira geração é um pau em relação ao conforto disso aqui. Ó. Só o colo alto aqui, né? Gente... Vamos virar aqui. Deixa uma aceleradinha desse test drive. Cara, mas a forma como o borbulho vai crescendo, né? Vai aumentando a sinfonia, você vai se empolgando, parece que vai te conectando ao carro, né? O carro vai te convidar, né? Ele fica assim, vem, vem. Que bacana. E a patada é mesmo em baixa, né? Muito forte. E ó, e o freio, mesmo não sendo de carbono, ventilado, é um freio suficiente, né? Esse freio aqui é muito bom, esse carro aqui me impressiona. Tanto que tá com um freio original, sem upgrade, ele responde muito bem, nunca já acelerei várias vezes, e nunca tive questão de aquecimento do freio também, até hoje não tive problema. Não sei. Ó, eu tentei reduzir, ele reduziu duas. Eu acho que ele pensou e viu o que eu pensei junto com ele. Vamos entrar aqui. Chegamos nos momentos finais dessa avaliação. Meu caro proprietário, obrigado pela oportunidade. Seu brinquedo é espetacular, é uma diversão. Eu acho que hoje, com os meus 25 anos, com certeza não tenho maturidade pra me manter vivo com um brinquedo desse pra Delicar. E que da hora, cara. Obrigado. É dinâmico, é confortável, é esportivo. O ronco, com certeza, é o Supra Sumo. E muito bacana. É um clássico. É um clássico. É uma oportunidade pra proteger também o seu canal, tá? E por favor, não venda isso aqui, hein? Se for pegar... Isso aqui eu peguei pra casar mesmo. Nossa, que daqui 30 anos vai continuar sendo foda do mesmo jeito, né? Esse carro vai envelhecer lindamente. Obrigadão. Eu que agradeço, viu? Tamo junto. Bate aqui, Capitão Drone. Valeu! Chegamos no fim de mais um vídeo aqui no Caio de Carro. E se você chegou até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixa aí a sua opinião sobre o que você acha da C63 Sedan W204. Nos vemos então no final da próxima gravação. da próxima avaliação e eu te vejo lá. Valeu! Curta, compartilhe e se inscreva no canal. o que você achou da C63? e se inscreva no canal. E aí